Se a noite for favorável com os sintomas da paz Vamos deixar nossos nomes nos livros dos imortais Com improviso que é pouca, mas pouca gente que faz A noite saindo em país vai ter muita poesia O cantador hoje se inspira com sua categoria Montando seu improviso para cada moradia Se a noite trouxer-me um guia, irei tirar dos sentidos Vozes mais melodiosas, os baiões mais sustenidos Pro povo ouvir coisa boa entrando nos seus ouvidos Sem repentes poluídos de conversa e de maldade A gente vai fazer verso pra toda comunidade Uma hora de cantiga pra quem tiver com saudade Se hoje eu tiver qualidade vou cantar e encantar Com as pernas vou correr, sem ter asas vou voar Nadando no mar da fama, sem riscos de se afogar Eu pretendo trabalhar domingo, segunda ou terça Falando em pé de mangueira, de pipim, de de condessa Que eu só carrego o sertão dentro da minha cabeça Vou cantar de língua espessa com meu parceiro de lado Correndo o sertão afora como um cavalo de prado O poeta é como um cigano, não sabe ficar parado Vou percorrer meu estado com a nossa região Irei cantando belezas que encontrar no sertão Que eu só carrego saudade dentro do meu coração Bota a viola na mão pra cantar sem blá 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 Nas trilhas do Cariri, nas ruas do Ceará Deixando o coronavírus da caixa pós obra lá Vou cantar meu ceará O lugar onde nasci As terras do nosso bairro e o vale do Cariri Plantar as saudades puras que eu acolhi aqui Vou cantar meu cariri com a viola na mão O que faltar no repente vou interar na canção Dessas que tocam na alma, na mente e no coração Irei cantar meu sertão e esquecer de Xangai Vou falar da minha avó, do meu avô e meu pai Que eu tenho ido em lugares que todo mundo não há Distante do Paraguai ou do índio bando acudo Vou tocar minha viola, vou cantar sem taça e zudo Pro índice de audiência eu subi acima de tudo Vou lutar sem ser graúdo com todo o meu movimento Cantar a água que bebo e cantar o sopro do vento Tirar as maravilhosas coisas do meu pensamento Vou tocar meu instrumento na curva, dançar meu braço Tocar pra ganhar o povo, cantar pra ganhar espaço Levando o sertão na mente como normalmente faço Estou sentindo fracasso por não cantar improviso Os olhos não tem mais brilho, a boca não tem sorriso E parece que a cabeça já quer perder o juízo Tô pra perder o juízo, meu ritmo e a poesia Me lembrando desse vírus, só falando em pandemia Pra me esquecer das noitadas que eu vivi de cantoria E com essa pandemia o mundo teve mudança O porroseiro não toca, o dançarico não dança O circo não tem palhaça, escola não tem criança O negócio é cantoria, então vou com companhia Procurando alegria para poder trabalhar Com a viola no ar, no peito e no pensamento Vou fazendo movimento no quadrão da Beira-Mar Beira-Mar, Beira-Mar, o quanto é belo No quadrão da Beira-Mar, eu vou com meu instrumento Cantando a cada momento, sofrendo feito um jumento Mas só que não vai parar Levo cantiga no ar, subindo meus desce-pés Canto sem olhar para os pés no quadrão da Beira-Mar Beira-Mar, Beira-Mar, o quanto é belo No quadrão da Beira-Mar Irei honrar meus papéis, cantando para os coronéis Vou fazer como Moisés para atravessar o mar Que eu pretendo atravessar daqui para o outro mundo E cantar tudo em um segundo No quadrão da Beira-Mar Beira-Mar, Beira-Mar, o quanto é belo O quadrão da Beira-Mar Como um cantador profundo, ora, minuto e segundo Vou cantar para todo mundo, trazendo meu linguajar Sem ter asas vou voar do jeito de um avião Com a viola na mão, num quadrão da Beira-Mar Beira-Mar, Beira-Mar, o quanto é belo O quadrão da Beira-Mar Gosto de cantar sertão O lugar que mora o cancão Aonde canta o pavão De modo espetacular E na cultura popular Se enfrentar sem perigo O que eu não sei, eu não digo No quadrão da Beira-Mar Beira-Mar, Beira-Mar, o quanto é belo O quadrão da Beira-Mar Da forma do meu amigo Vou andando sem perigo Dividindo o mesmo trigo Que é prato pra mastigar Levo o repente pro ar Com você na parceria Que canta, improvisa e cria No quadrão da Beira-Mar Beira-Mar, Beira-Mar, o quanto é belo O quadrão da Beira-Mar Meu negócio é cantoria Do sertão da friquezinha Do Pernambuco, a baria E eu cretei do Pia-Gã Aqui no nosso lugar Milagres e prejuçando E tudo que souber Eu canto no quadrão da Beira-Mar Beira-Mar, Beira-Mar, o quanto é belo O quadrão da Beira-Mar Eu com você me garanto Por isso canto e encanto Não sou Deus e nem sou santo E nem pretendo mudar Meu jeito é de cantar Como todo cantador Demonstrando o meu valor No quadrão da Beira-Mar Beira-Mar, Beira-Mar, o quanto é belo O quadrão da Beira-Mar Irei sentindo o calor Desse nosso interior Vou postar do meu motor Que eu pretendo viajar E aqui no nosso bom mar Lugar que eu sou consciente Colocando o pé na frente Do quadrão da Beira-Mar Beira-Mar, Beira-Mar, o quanto é belo É belo O quadrão da Beira-Mar Não tô de cabeça quente Mas tô de pilho na frente Nunca bebi água ardente E nem pretendo tomar Mas bebo cerveja fria Pra aumentar minha energia Que eu gosto é da poemia Do quadrão da Beira-Mar Um certo dia eu saí de madrugada E peguei a minha janhada Que eu chamo de canoa Não foi à toa que eu decidiu Abaixo para ver se tem um macho Perto da minha coroa Lapa de nega boa Lapa de nega boa Não foi à toa que eu ganhei essa coroa Lapa de nega boa Lapa de nega boa Lapa de nega boa Não foi à toa que eu ganhei essa coroa Já empreendei dia, noite, noite, dia Cerração e venta minha Chuva, chuva e escaroa Passei lagoa e fui ficar do outro lado E nem que eu morresse afogado Não deixava essa pessoa Lapa de nega boa Lapa de nega boa Não foi à toa que eu ganhei essa coroa O meu cavalo só quer viajar com ela Todo dia eu volto à cela Ela não tem ele boa Só se acoa quando me mando com ela Que meu cavalo de cela já conhece a nega boa Lapa de nega boa E o Lapa de nega boa Não foi à toa que eu ganhei essa coroa Lapa de nega boa E o Lapa de nega boa Não foi à toa que eu ganhei essa coroa A sua voz se compara da sereia Todo ano ela passeia daqui pra Serra da Ioa A voz se compara da sereia E o Lapa de nega boa 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 Não foi à toa que eu ganhei essa coroa Lapa de nega boa E o Lapa de nega boa Não foi à toa que eu ganhei essa coroa O mundo dela no momento que ela anda Batendo banda com banda Quando bate chega em toa Ela caçou E eu fico todo empolgado Reparando o requebrado Da Lapa de nega boa E o Lapa de nega boa Lapa de nega boa Não foi à toa que eu ganhei essa coroa Eu aprendi com a vida Falar e ficar calado Mentir nem por brincadeira Brigar se for obrigado Que confusão e mentira Ficou pra cabra safado Desde que fui batizado Aprendi na caminhada Eu o caminho é estreito Quem é mais largo é de estrada É que Deus é quem manda E tudo que o diabo não manda Que quem vive de boscada Não vive fazendo bem A não vender o meu voto E nem comprar voto também Que um homem que vende um voto Vende a vergonha que tem E eu aprendi também A viver sem ter receio Sem chamar ninguém de ruim Sem dizer que alguém é feio Cantar sem ter devaneio Sem por cento improvisado Não bater na clareia Nem que seja de um coitado Que o risco que corre o pau É o que corre o bachado Eu aprendi meu brazado Todo dia da semana Chamar o homem de bom Chamar a mulher bacana Que é melhor tomar um suco Do que de uma rua A não viver só de cana Cigarro e cerveja fria Zelar os seus companheiros Com quem você faz parceria E comeu o pão suado Com gosto de cantoria Aprendi do dia a dia Dessa terra nordestina É mais melhor usar água Do que usar cocaína E cantando eu aprendi coisa Que nem todos A não usar cocaína E não zombar de um coitado Nunca possui revólver Desses do cano cerrado Que é melhor a escritura Onde tem o pão sagrado É prendido o meu reinado A receber a quem vem Ao invés de fazer o mal Aprendi a fazer o bem E que andar de avião É melhor do que vem Trabalhar, fazer o bem Sem cair, feito um wi-fi Não zombar do seu menino Que brinca, bobe e distrai Que o espelho do seu filho É o reflexo do pai A respeitar o meu pai A respeitar o meu pai E também prezar os pais Amar a quem faz o bem E não gostar do satanás E essa viola me fez Eu aprendi muito mais Não andar com marginais Nem cair feito um pamonha Não se envolver com quadrilha Com cigarro nem maconha Que a vida me deu rasteira Mas também me deu vergonha A não gostar de maconha Aqui no meu carinho A dar um chute em carinho A dar um beijo em rabinho Muita pessoa aprendeu As coisas que eu aprendi Pois a mais linda madrugada Foi aquela Que dentro dela Com você me deparei Depois daquela madrugada Para que eu padeci Por lembrar do que tosei Por não fazer Tudo quanto deu vontade Minha saudade Foi tão grande Que chorei Quem nos conhece Nessa vida Sente pena Por não ser plena Essa nossa caminhada Por não falar-te O que na vida pretendo Vivo morrendo Vivo morrendo De saudade Oh, minha amada Nossas histórias Nossas histórias de amor Vivo morrendo É bem É bem aquela madrugada Tão amada Não fales nada Pra não aumentar a dor Deus que proíbe Vem que nós dois Sermos unidos São proibidos De saberem Nosso amor Não ter ouvidos Não ter ouvidos Pra conversas De ninguém Que eu também Não ligo Pra outra vez Não ligo rico Que eu não ligo Pra princesa Porque a igreja Não faz ninguém se fez Se te amar Neste mundo Tô pecado Sou conformado E peguei Por quem me fez Se te amar Neste mundo Tô pecado Sou conformado E peguei Por quem me fez O que cria É só mato No terreiro Ninguém vê O capão Nem a galinha Ciscando O munduro Da cozinha Ninguém vê Também Pouco No chiqueiro Não se come Puxada De carneiro Nem pedaço De fibro Nem costela E por não estar Um minuto Na janela E não ficar Um instante Na calçada Uma casa De taipa Abandonada Faz o tom No chorado Não vê nada Uma casa De taipa Numa serra Se ela for Realmente Abandonada Choro Tô encostado Na calçada E com certeza Também se torna Guerra Um carneiro No terreiro Na sala Um bote De perra E a coruja Se coça Na janela O fogão Não tem lenha Nem panela Resumindo Essa casa Não tem nada Em uma casa De taipa Abandonada Faz o tom Chorar A coveira Nela A tristeza Lá na propriedade Todo instante Porém está morando E numa casa De taipa Eu estou lembrando Pra poder aumentar Minha saudade E a casa De taipa É novidade Pois eu digo Porém sem tetra Novela E não tem mais Uma trave Na cancela E se tiver Uma telha Está quebrada E uma casa De taipa Abandonada Faz o dono Chorar Com bela Essa casa Se torna Pobrezinha Como quem Nunca foi Nem em Brasília Falta pote Com água Na mobília E o terreiro Também não tem Galinha O chiqueiro Não tem mais Bacurinha E não tem Carne Sobrando Na panela E esse dono Da casa Fez duela Sua alma Se corta De latada E numa casa De taipa Abandonada Faz o dono Chorar Com bela Dela Pai a mim Só me Trai Recordação Do terreiro Porém Com os animais E lá no quarto Que eu dormia Meus pais Isso aí Dói também No coração A saudade Do velho Cacimblão E ali Tinha que Passar Cancela Um buraco Terrível Na janela E a parede Da frente Derrubada E uma casa De taipa Abandonada Faz o dono Chorar Pessoal No terreiro Não tem galo E o chiqueiro De porco Tá vazio Cantador Por lá Não faz desafio Já que a vida Também Traz um abalo O vaqueiro Não monta No cavalo A nuvilha Não passa Na cancela Uma porta Caiu E uma janela Com o peso Do tempo Tá quebrada E uma casa De taipa Abandonada Faz o dono Chorar Com pena Nela Bonito Meu pé O prato De começou Pai Que mamãe Pra mim Fazia Um rádio Um rádio Na citonia E um saco Que era De estopa Um baú De guarda-roupa E o meu cachorro Enfesado Cavalo 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 De pé Cagado E chiqueiro E tem galinha E tudo Eu deixei Na casinha Que eu fui Nascer De criar Uma velha Uma velha cristaleira O puleiro O puleiro de piru Que nasceu Que nasceu A saudade não conforta o meu pobre coração Que eu deixei Que eu deixei Que eu deixei na região A minha roça E a horta Mamãe chorando na porta E o meu pai do outro lado E meu irmão Agoniado No terreiro da cozinha E tudo eu deixei Na casinha Que eu fui Nascer De criar Deixei um resto De cela E o pé De planta Da horta Também A banda Da porta O quarto De uma janela O cinturão Sem fivela Ficou Lado Abandonado E o jibão Me pendurava No terreiro Da cozinha Tudo eu deixei Na casinha Que nasceu E o engano Música Umas flores no terreiro Cachorro Dando pinote Cadeira De couro E pote Eu deixei Meu companheiro O meu jumento Basteiro O meu gatinho Estimado O meu violão Quebrado O meu pai Mamãezinha E tudo eu deixei Na casinha Que eu fui Nascer Menegreado Música A força e a roçadeira De eu ir roçar Algodão Um resto De um colchão Deixei lá Na cumbieira Música Cesta De fazer A feira Jumento De andar Andado E um retrato Ampliado Que eu tirei Com o pai Que eu tinha Tudo eu deixei Na casinha Que nasci Que fui Música Uma jumenta Com moca Minha faca Embaiada Cavalo De vaguejada A minha roça E a broca Espingarda Soca Soca Que eu matei Tejo E viado Pra depois Comer torrado Que outra coisa Não tinha Tudo eu deixei Na casinha Que fui Nascer Em criar Papai Deixou Nossa flora Nossa casa Nosso lar A roça De trabalhar E a casa Que a gente Mora Eu sei Que ele Mora Agora Pertinho Do galileu Depois Que eu Perdi O meu Perdi Minha Companhia Nunca Mais tive Alegria Depois Que meu Pai Morreu Papai Não foi Da milícia Por ter Deus No coração Mas quando Lhe vi No caixão Eu ainda Fiz carícia Quando eu soube Da notícia Que meu Velho Pai Morreu O meu Mundo Alpaqueceu E eu Senti Uma Agonia E nunca Mais tive Alegria Depois Que meu Pai Morreu Papai Era nosso Rei Dentro Da casa Da gente Um homem Tão Consciente Que só Gostava Da lei Ele Foi E eu Fiquei Dentro Do nosso Apulgeu Ele Foi E ficou Eu Replica De nostalgia Nunca Mais Tive Alegria Depois Que meu Pai Morreu Eu Ainda Penso Nele E rezo Pra sua Alma Mesmo Assim Ela Não Acalma Que quando Eu falo Muito Dele A nossa Casa Sem Ele É Gaiola Sem Chofeu É Carro Sem Ter Pneu E O Sertão Sem Cantoria Nunca Mais Tive Alegria Depois Que Meu Pai Morreu O Meu Melhor Camarada Que Tinha Lá No Salão Trabalhador Do Sertão De Foz E Também De Chata Enfrentava Caminhada Pra Cada Um Filho Seu A Vela Se Acendeu E Eu Não Quis Que Acendia Nunca Mais Tive Alegria Depois Que Meu Pai Morreu O Motor Eu Funciono Das Cordas Do Pensamento Mas Eu Sinto Sofrimento Eu Verso Até Destono Que Eu Sempre Me Emociono Se Falar No Nome Seu Quem Tá Dizendo Sou Eu Através Da Cantoria Nunca Mais Tive Alegria Depois Que Meu Pai Morreu Ele Dizia Querido Não Procure Confusão Não Vá Pra Pé De Balcão Beber Cachaça Escondido Que Você É Tão Querido Dentro Dentro Do Lar Que Deus Deu Muitos Conselhos Me Deu Mas Eu Não Lhe Albede Dizia Nunca Mais Tive Alegria Depois Que Meu Pai Morreu Minha Minha Batia Batia Nunca Batia Mais Tive Alegria Depois Que Meu Pai Morreu Meu Meu Pai Era Tão Decente Dentro Da Sua Morada Mamãe Ela Delicada Ele Era Independente E E Quando Eu Tava Doente Dentro Do Nossa Pugiu A Dor Que Sentia Eu Meu Pai Também Sentia Nunca Mais Tive Alegria Depois Que Meu Pai Morreu Ela Quer Tá Nos Pedido E Agora Vamos Cantar A Nossa Tua Adelida Para Ela Observar Porque Ela É Popular Eu Digo Dessa Maneira Vou Fazer A Demeter Ai Ai Minha Minha Está Ela Não Tá No Lugar Mas Tá Em Minas Gerais Dá Um Gemido Pra Frente Quarto Gemido Pra Trás Vem Aqui Pra Gente Gemer Ai Ai Eu 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 Não Sei Remer Demais Já Gemi Muito Rapaz Mas Vejo O Tempo Passando A Doada Foi Embora E Eu Eu Tô Recordando Mas Hoje Renda Nesse Estando Ai Ah Eu Gia Mãe Fale É Quem Tá Me Escutando Fumando E tu manda o Brahma Olho a olho, cara a cara Com o João que ela mais ama E amanhã está de vão dar gemido Ai, ai, ui, ui E quebra tudo na cama Ela diz que também ama Por isso é que não padece O seu amante lhe preza Sempre também não esquece Beijando e dando gemida Ai, ai, ui, ui, ui Chega com a estresse Valha gemida e sem estresse Agora eu vou propagar Eu sei que João dá gemido Em tempo de pipoca Que aquela praga gemendo Ai, ai, ui, ui Ela bota pra adorar Ela gosta de amar De alma e de coração João também que lhe abraça Com toda satisfação E ela diz que só sou feliz Ai, ai, ui, ui, ui Estando perto de João Eu vou cantar o sertão A nossa terrinha amada Aonde tem cantoria Tem forró e vaquejada Perneira que o dono enceba Foi cachorro pegando o peba Três horas da madrugada Eu vou falar da latada Eu vou falar da latada Mas da minha freguesia Vereda que o peba anda O sertão que corre a cutia O coco que dá azeite Vaqueiro tirando o leite Na única vaga que briga Chuva que cai e desfria O sertão que não me atrasa Vendo relâmpago e trovão Que chega balança a casa Feijão mexido com molho E cabra com sangue no olho E mulher quente e feito brasa O sertão é minha casa Onde a cica rapita Lugar que o galmo na canta E o chorró faz visita Casa grande de varanda E o intervalo que a gente anda Atrás de mulher Tem a casa de varanda Que hospeda um trovador Tem o forró dilatada Que ninguém fala em calor Onde tem mulher bonita E a moçada se agita Com cabra namorador O povo que tem valor Forró corando em meu carinho Gosto muito do sertão Foi no sertão que eu nasci Seria ruim se eu não fosse que a água lá É mais doce do que a água daqui O meu sertão é aqui O solo que eu mais combino Aonde a mulher trabalha E o homem não fala fino Que come feijão com ovo E vaca de piseu novo Mudando carreira em menino Onde mora o nordestino Ao lado das nordestinas Tem patrão e tem patroa Tem patrão e tem patroa Tem meninos e meninas Tem saudade e tem saúde E existe um banho de açude Que é melhor do que esse menino No meu sertão tem colinas Que mais parece um trofé Molho baixinho Relâmpago Faz escassel O vento assombra o menino E o trovão Cantando um hino Nas caixas de som do céu Tem a santa Tem o véu Tem corrida E tem torneio O pavão que é mais bonito O caboré que é mais feio Mulher só anda de saia Lá no sertão não tem praia Mas tem um açude Cheeeem 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 Cheeeem